Alma Alma, deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Alma, deixa eu tocar sua alma Com a superfície da palma Da minha mão Superfície Easy Fique bem Easy Fique sem nem razão Da superfície Livre Fique sim, livre Fique bem com razão ou não Aterrize Alma Isso do medo se agalma Isso de sede se aplaca Todo pesar Não existe Alma Como um reflexo na água Sobre a última camada Que fica na superfície Crise 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 Já acabou Livre Já passou o meu temor Do seu medo Sem motivo Riso De manhã Riso De neném A água já molhou A superfície Alma Alma Daqui do lado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive Abra A sua válvula agora A sua cápsula Alma Lutua na superfície Liza Quem me alisa Seu suor O sal que sai do sol Da superfície Simples Devagar Simples Bem de leve A alma já pousou Na superfície Alma Daqui do lado de fora Nenhuma forma de trauma Sobrevive Sobrevive Abra A sua válvula agora A sua cápsula Alma Lutua na superfície Liza Quem me alisa Seu suor O sal que sai do sol Da superfície Simples Simples Devagar Simples Bem de leve A alma já pousou Na superfície Alma Deixa eu ver sua alma A epiderme da alma Superfície Alma Deixa eu tocar sua alma Com a superfície Superfície Alma Deixa eu ver Deixa eu tocar Alma, deixa eu ver, deixa eu tocar Alma, deixa eu ver sua alma Alma, alma, alma